Neste mês, o Hospital das Clínicas Samuel Libânio completou 100 anos em Pouso Alegre. Referência no tratamento de doenças no sul de Minas, atualmente o HCSL atende 204 municípios da região. Já são 10 décadas cuidando da saúde de pouso-alegrenses e moradores de cidades vizinhas. O hospital foi inaugurado em 21 de maio de 1921 e marcou uma nova fase de serviços de saúde aqui na região. Na época, o médico Pouso Alegrense e diretor de saúde pública de Minas Gerais, doutor Samuel Libânio, veio a Pouso Alegre inaugurar o Hospital Regional, que inclusive recebeu o nome dele como uma forma de homenagem. Isso porque Samuel Libânio, com suas ações sanitaristas em Belo Horizonte, foi responsável em 1918, durante a pandemia da gripe espanhola, por evitar muitas mortes na capital de Minas Gerais. Ao longo desses 100 anos, o Hospital das Clínicas enfrentou duas pandemias. Em sua inauguração, o Brasil ainda vivia a pandemia da gripe espanhola. Hoje, em seu centenário, enfrenta os desafios da Covid-19. No passado, médicos, enfermeiros e demais profissionais da saúde venceram a gripe espanhola. Dez décadas depois, profissionais da saúde continuam na linha de frente, mas desta vez contra o coronavírus para salvar vidas. E o Hospital Samuel Libânio segue junto nessa batalha, já que é referência no tratamento da doença no sul de Minas. O Hospital Samuel Libânio admiro o tratamento dagos mais profissionais do Brasil. Exante o quadro até o Hospital System. Obrigado.